Oi moranguinhos, estamos... O CACHORRO! Nossa, é a Cat! Nossa Cat, você é um lobo, é? É, agora é amanhecer, né? Parte 2, que tenso. Oi moranguinhos, estamos hoje começando mais um vídeo de perguntas aleatórias, ou seja, o segundo vídeo, porque eu gostei bastante de fazer as perguntas aleatórias, e vocês gostaram também, então eu resolvi voltar. Mas enfim, eu vou começar agora, né? Porque ultimamente eu não falo nada com nada, Deus vai vai. Primeiro, qual a sua flor favorita? A minha flor favorita é rosa, eu acho muito bonita, até porque eu não sei o nome das outras flores, então eu falo que eu sei. Eu acho ela muito bonita, e ela é vermelha, e ultimamente eu tô gostando muito de cor vermelha, não sei porquê, porque eu acho que cor vermelha na minha unha me dá sorte, então eu tô com essa coisa na cabeça, então eu só uso vermelho hoje em dia. Quando pequena, o que você queria ser quando crescer? Nossa, boa pergunta. Nem eu lembro. Ah, eu acho que eu queria muito ser atriz, sabe? Eu tinha muito na minha mente que eu ia fazer uma novela com a Dona Nenê da Grande Família, e eu ia fazer a Grande Família, mas agora acabou a Grande Família, então esse é um sonho que eu não vou conseguir realizar, mas eu vou conhecer um dia a Marieta Severo. E eu gostava muito também de passarela, então eu sonhava muito que eu ia ser tipo Gisele Bint. Eu acho muito bonito a Victoria's Secret, sabe? Tipo as Angels, né? Eu acho muito bonito, eu acho que é um desfile que chama muita atenção, e é muito diferente, né? Só tem que ser muito magra e muito alta. Se é uma coisa que eu não sou, é ser alta, porque realmente meus pais não são altos. Então é uma coisa que eu não sei se vai dar certo, mas eu ainda tenho fé. Você se considera organizada ou bagunceira? Nossa, meu, depende muito, sério. Tem dia que eu tô à desorganização, e tem dia que eu tô à organização. Aqui em casa fica a minha avó, e a monitora da minha avó aqui é a Bila. E aí fica eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Ou seja, são seis pessoas. E eu acho que seis pessoas numa casa é muita pessoa. Então fica uma coisa assim, meio perdida. Sabe quando você pega uma coisa e deixa no lugar, pega uma coisa e deixa aqui? E eu não gosto disso. Eu tenho toque. Eu sou uma pessoa que tem toque. Isso é uma doença, né? Toque é uma doença. E eu gosto das coisas assim, certinho, sabe? Eu não consigo viver em um ambiente bagunçado. Eu fico irritada porque meu dia já foi pesado. E eu deixei em casa, minha minha casa ainda tá bagunçada. Aí eu fico, ai meu Deus. Aí tem dia que eu me dá a neura, e eu pego e começo a arrumar tudo, porque eu não consigo. Até porque eu tenho fé em Deus, que um dia eu vou ter empregada. Porque o meu sonho é tão empregada em casa porque eu não aguento mais lavar banheiro. Pelo amor de Deus, eu não gosto de lavar banheiro. Alguém me ajuda porque... Você que lava o banheiro, você me entende. Porque ô coisa chata. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Nova York. Nova York. Eu tô muito viciada em Nova York. Sério, em Glee, eles mostram muito Nova York. Em Gossip Girl, que agora eu tô muito viciada em Gossip Girl, eles mostram muito Nova York. E elas são muito ricas. E elas fazem o que elas querem. Se elas quiserem comprar um apartamento hoje, elas compram. Se elas quiserem fazer o que quiserem, elas fazem. Porque não tem a Blair. A Blair, ela fala assim, pra empregada dela, que eu esqueço o nome. Ó, faz uma festa. É tipo 10 da manhã, 8 horas da noite a festa tá pronta. Eu fico assim, mano, se eu for fazer uma festa em casa, eu tenho que pisar 2 meses pra minha mãe. E ainda ela briga comigo. Cara, qual o seu filme favorito? Meu filme favorito é... Ai, gente, que pergunta. Ó, quando eu era pequena, eu gostava muito de Willy Wonka, que é a fábrica de chocolate. É fábrica de chocolate, né? É super fã, mas não sabe o nome do negócio. A Fantástica Fábrica de Chocolate. E hoje em dia, eu gosto muito do filme Como Eu Era Antes de Você. É que eu sou uma pessoa muito romântica, gente. É... Bru, qual que é o nome daquele que... Simplesmente acontece isso. Eu achei ele muito fofo. E eu gosto muito também é... Ai, esqueci o nome. Da Hazel Grace. Gente, eu tô péssima de nome. E eu gosto muito da Culpa das Estrelas, porque eu lembro que... Eu nunca gostei de livro. A minha amiga, minha melhor amiga, Manuela, também eu tenho várias melhores amigas, tá, gente? E ela me deu esse livro. E eu comecei a ler. E era um romance muito bonito. E aí eu lembro que eu terminei de ler e eu fiz seu filme. Então eu gosto muito desses três filmes. São os meus preferidos. Qual a última mensagem do seu celular? Nossa! Mano, a Raíssa acabou de me mandar uma mensagem. Mano, a Raíssa! Jura que, gente, ó. Mais linda, ó. Mais linda que a Raíssa, no caso, tá, gente? Mas, enfim. É... Essa é a minha última pessoa, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não converso muito no WhatsApp, porque eu não tenho paciência. Bom, maranguinhos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, viu? Um beijo e obrigada pelo carinho. Tchau!